Jovem! 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 Aí a fudida é dois, não vem! Jovem! 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 Pode me bloquear, mas não vai conseguir Tentar coração Tu pode até beijar, mas depois vai lindar Querendo aquela nossa regula E fazer do-do-do-do-do-do Fazer do-do-do-do-do-do Tu não pode meditar Pode me bloquear, mas não vai conseguir Jovem! 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 A CIDADE NO BRASIL Eu sempre mudei pelo briseiro. Eu sempre fui o cara de folha rosairo. Esse foi o pior. Segura a mão. 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 Segundo, 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 segundo! Esse cara aqui do meu livro, cinco anos, tem cinco anos, cara, Alexandre. Obrigado, meu irmão, seu pastor. Quando eu cheguei no Gordinha com o Mário, quando eu falei assim, eu sou gravado aqui. Sou cantor, o meu amor da Gostela, 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 o meu amor da Gostela. O meu amor da Gostela, 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 o meu amor da Gostela. Vou agora, vou no comércio, nós. Deu mesmo. Ame, 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 ame. Caminho, agora eu quero me ver. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.